Está se preparando para o TJRJ, sofrendo com o raciocínio lógico? Então vem comigo que esse vídeo é para você. Eu sou o professor Renato Oliveira e nesse vídeo eu vou te ensinar tudo o que você precisa para gabaritar no raciocínio lógico do SESP. Se você seguir o que eu vou falar aqui, você vai arrebentar. Mas antes da gente começar também, inscreva-se no nosso canal e ative as notificações para receber conteúdos como esse e ficar mais perto da sua aprovação. Vamos lá, começando? Eu tenho certeza que a sua maior dificuldade é saber, identificar o que o problema quer, interpretar. E pensando nisso, nós criamos aqui o que nós chamamos de método dos 50. O método dos 50 é um método muito mais, muito mais, muito poderoso. O que é o método dos 50? Só de você ler, você já resolve 50% da questão. Porque 50% da questão consiste em você identificar o que o problema quer. Então é isso que você vai aprender aqui agora. Vamos lá. Para isso é só sublerar. Jogue o item a seguir, relativa raciocínio lógico e operações conjuntos. A sentença. Bruna, acesse a internet e verifique a data da aposentadoria do Sr. Carlos. É uma proposição composta que pode ser escrita na forma P&Q. Caramba, o que é isso P&Q? Proposição composta. Olha só, está aqui o método dos 50. Ele afirmou que isso é uma proposição composta. SESP, maioria das provas são de certo e errado. Outras, múltipla escolha. No TJ, tal, um zum zum zum, vai ser múltipla escolha e tal. A gente só vai saber mesmo, tem a certeza, né? Quando saiu de tal, mas a gente trabalha de todas as formas. Tem múltipla escolha, vem comigo. Você vai ver como é que o SESP cobra múltipla escolha hoje ainda aqui nessa aula. Mas olha só, o mais importante. O método dos 50, ele está em ação aqui. Nós criamos o método dos 50 para acabar com essa parte da interpretação. O aluno não saber interpretar. E aí ele aplica o método dos 50 para resolver. Os outros 50% entra o método MPP, que é o nosso método de ensino. Então, olha só, se liga. Uma proposição composta P e Q é uma questão que está falando sobre proposições. E vocês precisam saber a diferença do que é uma proposição simples e uma composta. Proposição simples, né? Eu posso botar a teoria, mas não vou botar aqui, vou falar com você. É toda declaração afirmativa ou negativa composta por um sujeito e um predicado que ou é verdadeiro ou é falsa, mas nunca amos, tá? Resumindo. Proposição simples. Por exemplo, Renato é professor. Essa frase, eu consigo julgar se ela é verdadeira ou é falsa. Renato é professor. Pô, sou eu. Isso é verdadeiro. Beleza. Porque no raciocínio lógico, a gente só está preocupado em saber se é verdadeiro ou é falso. Então, proposição simples. Renato é professor. É um exemplo de proposição simples. Já as proposições compostas, aqui, ó. Já a proposição composta, pessoal. Já a proposição composta, ela tem os conectivos lógicos. Por exemplo, chove e neva. Existem cinco conectivos lógicos que vocês têm que saber, tá? É o E, o O, o O, o O, o C, então, e o C e somente C. Esses são os conectivos. Aí, a negação. A negação é o modificador. Algumas bancas falam que é conectivo, tal, enfim. Cada um tem um nome. O E é conjunção, o O é disjunção, inclusive, ou disjunção, tal, tudo mais. Então, chove e neva. Aqui já tem. Só que é muito importante que você saiba que declarações interrogativas, que aí você vai ganhar muito tempo, exclamativas, sem verbo, verbos no hiperativo, Isso daqui tá bom, tá? Interrogativa, exclamativa, sem verbo, verbo no hiperativo, né? Sentenças abertas. Deixa eu tirar essa divisória, que não tem nada a ver aqui. Sentenças abertas. Anota isso daí. Papel e caneta na mão. Sentenças abertas e também paradoxos, né? Não representam proposição simples. Muito menos composta. Tá bom? Então, essas situações não representam. Então, não representam proposição simples. Ou seja, se você tem uma interrogação, uma exclamação, não tem verbo, o verbo tá no hiperativo, é uma ordem, sentença aberta, um exemplo de sentença aberta, x mais 2 é igual a 7, tá? Paradoxo. A frase dentro dessa aspa é uma mentira. Você não consegue, sempre vai ficar num paradoxo. Isso não representa proposição simples. E sabendo dessa diferença, e sabendo quando não representa proposição simples também, fica muito mais claro para você resolver essa questão em um segundo. porque essa questão é uma questão que tem uma exclamação. Se tem uma exclamação, não é proposição. Acabou. Se tem uma exclamação, não é proposição. Pronto. Se tem uma exclamação, não é proposição. Então, repete, caso. Se tem uma exclamação, não é proposição. E é composta? Não, não é nem proposição. Então, o nosso item está errado. porque ele afirmou que era proposição composta, isso está errado. Show de bola? Anota isso, bota em ação, eu tenho um desafio para você, você sair dessa aula e botar em ação tudo o que eu vou te ensinar, e depois me mandar lá no Instagram, ou até mesmo aqui na comunidade do nosso canal no YouTube, mandar para a gente como foi a sua evolução. Ah, se eu não evoluir, é porque tu não estudou direito, se você estudar direito, vai evoluir, vai evoluir, porque é natural, natural, natural é evolução. Show de bola? Beleza? Então, bora lá. Próxima, se há, é a proposição, soldado Vitor fará a ronda noturna e foca no coletivo, sempre. Soldado Vicente verificará os cadeados das células. Então, a proposição, esse símbolo aqui, ele representa a negação, tá? Esse símbolo representa a negação, é a cantoneira, o L deitado, ele representa a negação. Negação de A estará corretamente escrita como? O soldado Vitor não fará a ronda noturna, nem o soldado Vicente verificará os cadeados. Então, vamos lá. Problema, como é que é o método de 50 que eu te falei? A gente lê e já identifica o que o problema que é. Nesse caso, eu já identifiquei, que é o quê? Negação do A. Então, eu tenho que usar a negação. Olha como é poderoso o método de 50. E a negação de qual conectivo? Do E. Então, vamos lá. Negação do E. Para negar o E, o que você faz? Você troca pelo OU e nega tudo. Para negar o E, o que você faz? Troca pelo OU e nega tudo. Ou seja, essa frase que está aí, o soldado Vitor fará a ronda noturna e o soldado Vicente verificará os cadeados da selva. Como é que vai ficar? Primeira coisa, o E vai virar OU. Primeira coisa. E vai negar. O soldado Vitor fará a ronda noturna. Vai ficar o soldado Vitor não fará a ronda noturna. O soldado Vicente verificará os cadeados da selva. Vai ficar o soldado Vicente não verificará os cadeados. das selvas. Pronto. Essa é a negação. Tudo bem? Essa é a negação. Agora você tem que ver se ele colocou isso ali. Vamos ver se ele colocou. O soldado Vitor não fará a ronda noturna. Está ok. Nem, olha só, muita atenção. Presta atenção que isso daqui vale muito, essa dica que eu vou te dar. Toda vez que aparecer o NEM, SESP faz isso direto. Ou SEBRASP, como que é? Eles fazem isso direto. Bota essa pegadinha. Toda vez que aparecer o NEM, você vai substituir por ENÃO. Apareceu o NEM, tu substitui por ENÃO. Tu risca o NEM. Tá? Tu risca o NEM. Deixa eu fazer melhor aqui. Você risca o NEM e coloca ENÃO. Tá bom? Então, a primeira parte está certa. Soldado Vitor não fará a ronda noturna. E, opa, tem que ser quem? OU. Então, o item já está errado. Não precisa nem analisar o resto. Errou um detalhe. O item todo já está errado. Não dá mole. Anota isso. Bota em ação que tu vai se dar bem. Tá legal? Bota em ação que tu vai se dar bem. Vai ter resultado que tu nunca imaginou. Como é o caso do nosso aluno aqui, Kleber. Olha só. Com vocês, tudo fica mais fácil. Essa questão aí, só de olhar ela, a resposta fluir. Agradeço vocês porque me tornei uma pessoa muito mais melhor em vista do que eu era antes. Fechei a prova de matemática da PM São Paulo em 5 minutos. Obrigado por tudo, família Ego Pepe. Agradeço ao professor Marcão e ao professor Renato por tudo. Vocês são feras. Então, é isso. Kleber, muito obrigado. Esse é o nosso combustível. Sabe que a gente está mega feliz com a tua evolução. Que você se tornou uma pessoa melhor. E é isso que eu sempre falo. O método MPP é muito mais que o método de ensino de matemática. É o método de transformação e quebra de paradigmas. Transformação de vidas mesmo. Está aí. Ele está se sentindo muito mais melhor, muito melhor do que antes. Eu sempre falo. Existe você antes do método e você depois. E com certeza você depois é muito melhor. Porque você vai estar entendendo as coisas. Mas, olha. Não adianta nada. 50% não adianta nada você vir fazer o método e não fazer a sua parte. Porque é meio a meio. 50% somos nós e 50% é vocês. Se você fizer o seu melhor, como nós fazemos o nosso melhor diariamente, o resultado vem. Está aí o Kleber. Fechou em 5 minutos a prova. Ah, mas foi a prova da PM São Paulo. Ué, quantas questões você acerta? Né? É prova. Então, é de verdade. Está legal? Então, para com isso. De querer menosprezar. Falar, a prova é mais simples. O que importa é seguir o método, tem resultado. Não seguir, ficou gostando. Ah, não é mais fácil, é mais fácil. Mais fácil depende. Tá? Então, segue o método. A frase que eu sempre falo. Apenas siga o método. E faz o que a gente está falando, cara. Apenas siga o método. Faz o que a gente está falando. Show? Então, bora lá. Seguir. Se você, boa, fizer. Te desafio a fazer isso. Se você fizer o que eu acabei de te falar. Pegar essa aula. Revisar ela toda. Começar a fazer questões desses assuntos que eu te dei. Te garanto que tu vai acertar absurdamente. Não vai nem acreditar na tua evolução, naquilo que tu vai estar fazendo. Mas eu acredito. Então, faz aí. Depois me manda lá no Instagram. Vamos lá. A qualidade da educação dos jovens sobe? Ou, olha aí a múltipla escolha, né? A sensação de segurança da sociedade diminui. Assinale a opção que apresenta uma proposição que constitui uma negação da proposição. Renato, sempre vem escrito? Só toda vez. Tem que estar escrito, cara. É porque você nunca teve um método. Agora você tem o método e cinquenta para identificar. Agora, método e cinquenta eu já identifiquei. Vou usar o método MPP. É negação de qual conectivo? Tu pergunta para a questão. É negação de qual conectivo? Do ou. Como é que faz para negar o ou? Simples. Negação do ou. Vou escrever aqui. Aqui em cima. Negação do ou. Tá bom? Negação do ou. Troca. Pelo e. E nega tudo. Tá bom? Você troca pelo e. E nega tudo que está ali. Então, a primeira coisa que você vai fazer é trocar o ou pelo e e vai negar tudo. Como aqui não tem muito espaço, a frase é muito grande, eu vou negar e vou buscar na opção. A qualidade da educação dos jovens sobe. Vai ficar a qualidade da educação dos jovens não sobe. E a sensação de segurança da sociedade não diminui. Então, a negação tem que ser essa. A qualidade da educação dos jovens não sobe. E a sensação de segurança da sociedade não diminui. Tem que ver qual opção está essa. Na letra A tem o E aqui. Eu vou trocar a ideia. A qualidade da educação dos jovens não sobe. Ok? E a sensação de segurança da sociedade não diminui. Acabou. Marco o V da vitória. Essa é a minha resposta. Acabou. Só isso foi-se embora. Precisa de mais nada. Marco o V da vitória. Olha o tempo que você levou para resolver essa questão. Mas, Nato, como é que faz tradicionalmente? Tradicionalmente é montar a tabela verdade. Mas imagina você montar a tabela verdade para todos. Acabou a prova e você não fez. O que eu estou te oferecendo é o quê? Tempo. É um método. Para você ganhar tempo, ter clareza no que você quer. É isso que o método MPP faz. Tá bom? Vamos lá. Próxima. Assinale a opção que apresenta uma proposição logicamente equivalente. Aí é que eu bispego. Logicamente equivalente à negação da proposição. Ai, meu Deus. Olha só. Existe no raciocínio lógico equivalência e existe negação. E aí você subliou logicamente equivalente à negação. E fica na dúvida se o problema é de negação ou é de equivalência. Galerinha, falou negação. Anota o que eu vou falar aí. Papel e caneta na mão. Falou negação. O problema é de negação. Zero trauma. Ah, mas ele falou equivalente. Escuta o que o pai está falando. O pai vai falar. O pai que é o teu bem, não é mesmo? Escuta o pai que vai. Olha só. Falou negação. O problema é de negação. Era tio. Fiquei mais velho. Agora é pai. Falou negação. O problema é negação. Escuta o pai que vai. Então, falou negação. O problema é de negação. Repeti pra caramba porque muita gente perde questão à toa. E se você já está batendo aí, fazendo concurso, provavelmente tem essa dúvida. Então, espero que você não tenha mais. Qual é a frase? Todo ser humano é responsável pelo bem que não faz. Quando é pra negar o todo, aprenda isso no método MPP como a gente faz pra negar o todo. Olha pra cá. Esse é o método MPP de negar o todo. Como é que é o método MPP de negar o todo? É o PEA mais não. E tu nunca mais erra. O que é o PEA do PEA? O PEA é pelo menos um. Deixa eu botar mais pra baixo. Pelo menos um. O E é existe um. E o A é algum. E o mais não é pra você negar a segunda parte, tá? Tá bom? Então, o que você vai fazer? O PEA mais não. Pelo menos um. Existe um em algum. E o mais não é pra negar a segunda parte. Ou seja, quando você vai negar o todo, a primeira coisa que você tem que fazer é trocar o todo por alguém do PEA. Ou seja, você vai buscar nas opções aquelas que tem pelo menos um, existe um ou algum. A letra A começa com todo, não é a resposta. A letra B começa com algum, pode ser. A letra C começa com todo, não é a resposta. A letra D começa com todo, não é a resposta. A letra E começa com algum. Tudo bem? Agora, vamos lá. Tem que negar a segunda parte. A segunda parte, ela vem aqui no verbo. Então, tem que entrar o não aqui. Então, fica. Vamos ver a letra B. Algum ser humano não é responsável pelo bem que não faz. Certíssimo. Qual é o meu gabarito? Letra B. Marco o V da vitória. Algum ser humano não é responsável pelo bem que não faz. Letra B. Renato, por que não é a E? A, porque a E, algum ser humano não é responsável, está certo, pelo bem que faz. Não é para negá-lo atrás. Tem que continuar. A negação é na frente do verbo. Então, qual é o meu gabarito? Letra B. Tem que ter muito cuidado que o inimigo quer agir. O inimigo é o cara da banca. Está doido para te pegar. O que acontece? Ele, sabendo disso, ele sabe que vai gerar dúvida. Mas você só tem que negar na frente ali. Não é responsável pelo bem que não faz. A parte de trás, você repete. Está legal? Choro de bola? Não tem nenhum conectivo ali e tal. Então, vai direto. Qual é o meu gabarito? Letra B de bola. Então, bota em ação. Sai da inércia que a coisa vai acontecer. Ó, se você quer mais conteúdos, aqui estão minhas redes sociais. E acompanha meus stories. Eu estou sempre dando dicas para vocês, para a disciplina, para os estudos. Conversando com vocês, dando muita dica lá. Acompanha lá. Do Marcão também. E o Instagram do Matemática para Passar está aqui embaixo. Espero que você tenha baixado o material da aula, que está aqui na descrição, para acompanhar. É bom que você baixe para acompanhar. E também entra na nossa lista VIP e tenha acesso a conteúdos exclusivos. E se você quer ganhar o tempo na sua preparação, ter muito mais clareza, ter tudo ali organizado em cima do método MPP, esse é o curso que vai fazer você chegar lá, que é o nosso curso para o TJ. Está legal? Clica aqui embaixo, vem assistir uma aula do curso, vê os casos de sucesso e também o bônus que nós preparamos para você. Está bom? E a mensagem. Certifique-se de que suas palavras e seus atos estão em harmonia. Olha só, não adianta nada. Você falar uma coisa e ter outra atitude. Você tem que falar e ter aquela atitude. Eu falo e tenho aquela minha atitude. Então, é isso. Tem que estar em harmonia para a coisa acontecer. Seja no estudo, seja em tudo. No estudo tem, principalmente, você que está estudando. Ah, eu estou estudando muito. Mas será que o ato de estudar está sendo assim? Ou está só se ocupando? Então, bora estudar que o resultado vem. Não perca tempo. Pessoal, muito obrigado a todos. Foi um prazer. Toda segunda tem aula para o TJRJ. Eu estou ficando por aqui. Um beijo. Semana que vem estamos de volta. Estou te esperando aqui no YouTube e também lá no nosso curso para a mágica acontecer. Valeu, galera. Um beijo. Até a próxima.